Fala pessoal, muito bem-vindos a mais um vídeo da Casa da Betoneira. Esse vídeo hoje a gente vai explicar como a gente vai desmontar o pinhão da betoneira Prime, Menegote Prime. Ó, é importante gente, o nome é Menegote, tá? Esse é o nome da máquina, não digam outra coisa. O nome é Menegote, não é meguenote e outras coisas que eu já ouvi falar aí. Menegote 120 e 150 litros. Esse modelo aqui é o modelo Prime, mas o modelo antigo também é esse mesmo sistema, tá gente? Gente, é bem tranquilo de fazer, bem fácil, bem... Vocês vão ver tudo nesse vídeo. Lembrando que esse manual aqui eu posso passar pra vocês, tá? É só acessar o nosso WhatsApp com imagem, vídeo ou mensagem de texto, tá? Ou áudio ali, se vocês quiserem mandar. Pro telefone 519-9774-5477, eu mando pra vocês esse manual aí, se vocês precisarem. Vai que alguém perdeu ou coisa assim parecida, né? Então vamos dar uma analisada meio de perto aqui, tem a vista explodida, dá pra gente ver bem de pertinho aqui, tá? O que a gente tem aqui? Deixa eu achar aqui pra vocês, que agora eu acabei perdendo, né? Maneta, acabei perdendo aqui. Deixa eu só dar um zoom aqui pra vocês verem. Aí vocês têm aqui, tá gente? Esse é o sistema que vocês vão desmontar. A primeira coisa que vocês vão fazer é tirar o tambor, tá? Essa porca aqui é uma porca esquerda, tá? Essa porca aqui vai fixada no eixo do tambor. A primeira coisa que vocês vão tirar é essa porquinha. Essa tampinha primeiro, logicamente, né? Tira-se a porquinha. Essa rosca é uma rosca esquerda, então ela vai apertar pro lado esquerdo, vai afloxar pro lado direito. É o contrário das porcas normais. E vocês têm que ver que nesse eixinho aqui, às vezes, tem um certo peso. Cuidem pra não bater na ponta aqui onde tem rosca. Aqui não mostra a rosca, tá? Mas isso aqui tinha que ter um fio de rosca aqui. Esse aqui é um assento e aqui tem uma rosca até um certo ponto. O assento dessa parte de cima aqui é o assento desse rolamento aqui. Então, o importante é, na maioria das vezes, eu desrosqueio ele até a parte de cima e pego um tarugo. A gente, pra desmontar aqui, usa um tarugo de alumínio. Pra bater, a gente leva a porca até a parte de cima, que ela fique rente com a parte de cima. E aí, essa porquinha é uma porquinha bem fina, né? Essa porquinha aqui é uma porquinha fina. Leva ela até rente da parte de cima, que ela fique retinha. A gente encaixa um batedorzinho ali de alumínio e vai batendo pra tirar. Às vezes, ele tá bem cravado, então tem que bater mais forte pra tirar. Cuidem pra não danificar a rosca, que complica bastante quando danifica essa rosca. Aí tem que comprar um eixo desse aqui novo. Tirando essa porca aqui, tá, gente? Nunca tirem esse parafuso aqui. Porque esse cônico no tambor, ele é posto com cola. E depois, pra montar de novo no lugar, não fica certo como tem que ser. Acaba danificando isso aqui. Então, a gente tem que desmontar sempre com essa porca aqui. Tirando essa porca. Depois que tira o tambor, que vai tá acoplado nesse cone aqui em cima. Tirando o tambor, vocês vão analisar que tem alguns anéis aqui. A gente tem aqui no... Nossa, como tá feio esse desenho. Olha só como tá feio esse desenho aqui. Mas a gente tem um rasgo de anel aqui, um rasgo de anel aqui e tem um rasgo de anel aqui, ó. Por isso que a gente tem dois anéis aqui atrás. Esse vai aqui e esse aqui vai aqui. Esse aqui, se eu não me engano, é 15 milímetros, tá, esse assento. E esse aqui é um assento 17. E aqui também é um assento 17. A gente não consegue ver bem certinho, porque ele tá todo... Como o cara tem que dar um zoom, aí ele fica... Tá vendo que ele fica meio quadriculado? Mas dá pra vocês terem certeza que tem um rasgo de anel aqui. Esses anéis elásticos aí, ó. 11, 18, vamos dar uma analisada. 11, anel elástico 17, ó. Esse aqui. E o 18 é um anel elástico 15, como eu falei pra vocês. E esse anel da frente aqui também é 15. Ele tem uma... Um rasguinho de anel elástico aqui, nesse eixo. Tá, gente? A primeira coisa que vocês vão ter que fazer... Aqui não tá mostrando a polia. A polia vai assentada aqui atrás, tá? Eu vou ver se tem alguma coisa aqui com referência à polia. Deixa eu dar uma olhada aqui. Aqui, ó. Essa polia aqui vai assentada justamente aqui nessa ponta. Nessa ponta aqui, tá? É um rasgo de chaveta 6x6. E aqui o assento é 15 milímetros. Então a primeira coisa que tu vai fazer... Como esse eixo aqui, vocês podem ver que ele tem esse ressalto aqui. Esse eixo sempre vai sair pro lado de cá, tá, gente? Sempre pro lado de cá. Vamos ver se tem como a gente escrever alguma coisa aqui. Acho que não, né? Deixa eu ver aqui. Não tem como. Deixa eu ver aqui. Não vai sair. Não vai aparecer. É, não vai dar certo. Mas, de qualquer forma, aqui ele vai sair pro lado de cá. Siga uma flecha, ó. Pro lado de cá, né? Pra esse lado daqui. Pra esse lado daqui. Pro lado do pinhão. Pro lado do tambor. Então ele sai pra cá, tá? Esse enrolamento vai estar aqui dentro. Esse aqui na parte de trás tem um assento aqui. Igual a esse... Igual a esse assento aqui vai ter aqui, né? E esse eixo, ele não vai sair pra lá. Pro lado da polia. Ele vai sair pro lado do tambor. Porque ele vai estar montado daqui pra lá por causa daquele ressalto. Ele vai calçar... Esse enrolamento vai aqui, ó. Esse aqui, né? Vai ali, ó. Então ele não tem como sair pra lá porque o rolamento vai fazer com que ele tranque por causa desse ressalto. Então ele sai pro lado do tambor. Pro lado de cá. Do lado desse eixo aqui. Na maioria das vezes eu sempre aconselho. E é o jeito que tem que se tirar, né? Tira-se esse anelzinho aqui que vai estar na frente da polia, tá? Puxa a polia pra lá porque esse anel aqui é o daqui. E esse anel daqui é o de cá, né? Então tira-se esse anel. O anel... Deixa eu botar aqui... Tira-se o anel 18 que vai estar aqui. Saca. Essa chavetinha vai ser difícil de tirar, mas... Com cuidado consegue se sacar pra lá a polia, tá? Depois tira-se esse anel aqui que vai ser esse 11. Esse 18 vai estar aqui. Essa chaveta 19 vai estar aqui no rasgo de chaveta. E esse anel 11 vai estar aqui, né? Nesse primeiro assento de rolamento. Vai ter um rolamento aqui que é esse 14. Vai estar assentado aqui. E esse montante aqui, lembrando que vai estar aqui dentro, né, gente? Então esse pinhão todo sai pro lado de cá. E aí ele vai sair montado com um rolamento aqui. E esse pinhão aqui com a chaveta, né? Deixa eu diminuir o zoom aqui. Esse pinhão aqui vai estar montado no lugar aqui. Essa chaveta vai estar encaixada no rasgo de chaveta. E esse anel elástico 11 vai estar encaixado nesse rasgo de anel que dá pra ver que tem na ponta ali. E aí ele vai sair todo pra cá. Sempre lembrando, gente, bater com cuidado essa parte aqui pra não amorgar a ponta do eixo. Não engordar eixo. E aí vocês vão conseguir bater. Ele vai sair pro lado de cá e vocês vão tirar essa peça completa. E aí vocês vão tirar esse anelzinho da frente. Vão tirar o pinhãozinho. Vão tirar a chaveta e vão trocar o pinhão. Tem alguns modelos de máquinas que tu, pra não precisar tirar essa parte traseira, se os rolamentos estão bons, tu consegue, quando ele tem uma folguinha aqui, só tirar essa arruelinha aqui e sacar esse pinhão pra cá, sem desmontar o resto todo. Mas o bom é sempre dar uma analisada nesses rolamentos aqui. Então eu digo pra desmontar tudo. Esse anel elástico aqui, 15, ele vai aqui. Não tem nada a ver com a parte de desmontagem do sistema de transmissão. Então vocês não dão bola pra esse 15 aqui. Se vocês quiserem e verem que não tem folgas e enrolamento, eu sempre aconselho desmontar, porque na maioria das vezes, quando tem folga e enrolamento, vai conseguir só ver desmontado. E aí tu troca o rolamento e isso ajuda pra que depois, se o rolamento não tiver problema, se o rolamento apresentar problema posterior, você não tem que desmontar tudo de novo só pra trocar rolamento. E esse rolamento aí custa muito barato pra não ser trocado. No balcão aqui a gente tem ele por 15 reais, pra vocês terem uma ideia, o parzinho de rolamentos. Então é importante trocar esses rolamentos aqui. E eu aconselho sempre a cada troca de pinhão, trocar os rolamentos. Por isso a primeira explicação de desmontar toda a parte do eixo aqui, desmontar tudo isso aqui, né? Tem um modelo também que vocês podem fazer desmontagem, que desmonta só o pinhão, deixa tudo montado aqui atrás, tira esse anel que vai estar aqui dentro, né? Nessa parte ali, esse eixo aqui vai estar montado aqui dentro, né? E aí esse eixo montado aqui vocês vão ver só essa parte do pinhão. Vocês tiram esse anel e puxam o pinhão pra cá, ele vai estar aqui, né? Puxam o pinhão pra cá, ele vai sair, né? E aí vão montar o pinhão no lugar, o outro que vocês compraram no lugar, vão botar a chavetinha, vão botar o anel e vão tocar com ele, né? Pode ser assim, mas às vezes tá apertado isso aqui, então tem que desmontar a parte de trás pra conseguir sacar ele. Porque não adianta bater na ponta do eixo pra lá por causa desse ressalto aqui, que não vai deixar passar pra lá por causa desse rolamento que dá calço ali naquele assento ali, pega na parte externa ali e a parte interna pega naquela parte ali, batendo daqui pra lá não vai sair. Tá, gente? Qualquer dúvida, bota nos comentários aí a pergunta que vocês querem que eu responda, que a gente responde aqui bem tranquilo pra vocês e tenta ajudar vocês de todas as maneiras possíveis. Embaixo na descrição vai estar novamente o contato, pra entrar em contato com nós, pra usufruir da assessoria e consultoria e a gente consegue fazer essa assessoria tranquila pra vocês aí. Um abraço pra todo mundo aí, não se esquece de se inscrever no canal, gente, e de curtir esse vídeo pra nos ajudar aí. Tudo de bom. Tchau. Tchau. Tchau.